Senhor presidente, obrigada pela palavra. Vejo esta, na medida provisória 923, vejo que esta permissão, como mais uma tentativa de estimular a economia do país, sigo o governo na votação da SMP e vejo o retorno destes sorteios como uma forma de movimentar e incentivar a economia. Mas, senhor presidente, hoje eu quero chamar a atenção para a saúde da população brasileira, já que como só estão falando do coronavírus, as pessoas deixaram de fazer as consultas de rotina. E a nossa preocupação maior está principalmente as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, tuberculose, entre outras doenças. Senhor presidente, só no período da pandemia foram 70 mil diagnósticos de câncer que deixaram de ser dados e 50 mil cirurgias para câncer deixaram de ser realizados. No Brasil, 40% dos diagnósticos de tuberculose também deixaram de ser dados. Em algumas áreas do país, em algumas regiões do país, este valor chegou a 90% de diagnósticos de tuberculose que deixaram de ser dados. Está previsto 1 milhão e 400 mil mortes de tuberculose enquanto durar a pandemia. E até 2025 serão 6 milhões de mortes decorrente da tuberculose. Isso já é outra pandemia. Então, essa polemização política sobre o coronavírus e sobre a cloroquina só está levando ao pânico a população. Então, as pessoas estão se isolando dentro das suas casas e estão deixando de fazer consultas básicas, importantes para preservar a vida dessas pessoas. Então, a morte está vindo por doenças outras que não têm nada a ver com o coronavírus. E isso é muito grave. E nós, como parlamentares, como médicos, temos que abrir os olhos da população que elas realmente podem sair de casa, podem ir aos consultórios, podem ir aos hospitais para se tratarem, para continuarem seus tratamentos. Em relação à hidroxicloroquina, ela está disponível para uso humano há mais de 65 anos. Sempre esteve na lista dos medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde devido à sua segurança e à sua eficácia. E, de repente, ela virou uma medicação perigosa. Agora, quero chamar a atenção também sobre o estudo da revista Lancet, que está caindo por terra. Estão colocando em xeque os resultados dessa pesquisa. Por quê? Estão se descobrindo interesses expulsos dentro desses resultados. Então, esse é o meu recado para hoje, para chamar a atenção de todos, que não só o coronavírus marca, mas também tuberculose, câncer, diabetes, hipertensão. Então, vamos cuidar da nossa saúde como um todo. Esse é o meu apelo a toda a população brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa 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 boa